Música É uma das portuguesas com mais seguidores nas plataformas sociais. Pouco conhecida pelo público português, Karina Lima é uma dos fenômenos nas redes sociais. Abre aspas, tempo de verão, fecha aspas. Foi o que escreveu numa das legendas das últimas fotografias que partilhou no Instagram e não é para menos. Na imagem pode ver-se a Socialite com um vestido muito atrevido, em cima de um Koenigseguan, um automóvel de alta cilindrada de fábrico sueco que tem um valor de mercado acima dos 5,5 milhões de euros. Mas esta não é a única foto que surpreende os seus seguidores. Para além de outras, abre aspas, bombas de 4, R, O, D, A, S, fecha aspas. A milionária portuguesa destaca-se também pela sua ousadia constante. A empresária conta já com milhares de seguidores. Fotos, reprodução Instagram Fotos, gratos, 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 gratos Obrigado.